Situação difícil para o cantor sertanejo, Leonardo. A gente já tinha trazido aqui informações a respeito do amigo dele, o Passim, gente, que infelizmente acabou perdendo a vida enquanto estava na fazenda do cantor após um tiro acidental. E agora a gente vai contar como é que foram esses detalhes, porque, gente, o Leonardo foi um verdadeiro herói. Ele tentou salvar ali o amigo nessa situação tão difícil para ele, né? Antes de dar esses detalhes, eu sempre lembro. Prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Não conhece nosso programa? É fácil, tá? Se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Não esqueça de se inscrever no canal para estar sempre recebendo as nossas novidades a respeito desse e de outros assuntos, gente. O Passim, ele era amigo do cantor Leonardo, gente, há mais de 30 anos. Eles eram realmente muito chegados. O nome verdadeiro do Passim, como mostra essa matéria do TV Prime, assinada pela Ana Miller, era Milton Rodrigues. Ele trabalhava como uma espécie de assessor do cantor sertanejo há cerca de 30 anos. Estava lá na Fazenda Talismã, localizada em Goiás. Estava em um dos quartos da fazenda. Aparentemente, gente, pelas primeiras informações, o Passim fazia uma espécie de limpeza em uma arma que ele tinha. E aí, gente, a arma acabou disparando e atingindo a região da virilha do Passim, que é amigo do Leonardo. Assim que ouviu os gritos de socorro, de pedidos de ajuda, o Leonardo, que estava no local, teria ido até ao quarto do amigo, que estaria trancado. E aí, gente, o Léo, com toda a força que ele tem ali, ele tentou, e teria conseguido, segundo as primeiras informações, arrombar a porta desse quarto. Encontrou ali um cenário desolador, porque o amigo estava ferido. Fez todos os procedimentos, chamou ajuda, chamou médicos. Mas, gente, não foi possível salvar esse amigo do cantor sertanejo, Leonardo. Infelizmente, o Passim, ele acabou perdendo a vida. E a gente, claro, desliga nossos sentimentos mais uma vez ao cantor. É isso. Te encontro na próxima conexão.